Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela, o Gabriel tá aqui, e a gente tá indo pro Magic Kingdom, como se a gente já não fosse lá todos os dias, porque a gente trabalha lá, né? Véi, tá quase acabando o programa e eu não tirei foto com o personagem ainda. A gente tirou foto com a Branca de Neve e o Gabriel ainda fez questão de cortar meu pé na foto. Fez questão. Fez questão, cortou meu pé na única foto com princesa que eu tenho. Não tem uma vez que a gente vai pro parque que não começa a chover. A gente tá aqui pra tirar foto com a Tiana e a Rapunzel, que tá em algum lugar por ali, por ali, por ali. Olha o desespero, as meninas cantando. Deus me livre. E aí, Gabriel, qual a sensação de não estar trabalhando? Não é livre danado. Meu Deus do céu. Cadê a pessoa da Fantasy? A gente tá no desespero aqui, pra conseguir marcar o Fast Pass. Depois eu ensino o truque pra vocês, mas por enquanto estamos aqui atualizando loucamente o aplicativo pra ver se a gente consegue Alguma atração que esteja fechada no momento. Olha que gracinha o sinal do banheiro da Bela e a Fera. É uma camponesa e dos homens é um camponezinho. Deixa eu te contar um segredo. Eu amei muito essa partezinha. Eu amei muito esse banheiro. Ele é temático? Ele é meio de madeirinha, né? Qual é a época da... O banheiro tem cheiro de café. Tem cheiro de café. Você sentiu? Não, eu senti de mijo. Pela primeira vez na vida o banheiro feminino tava cheiroso. E as plaquinhas são muito bonitinhas. Aqui na parte da Bela e a Fera tem essa lojinha, que é tudo da Bela e a Fera. É muito lindo. Um dos grandes sonhos da minha vida é ter esse boneco. Mas meu Deus, meu Deus, não tem como levar. 40 dólares. Fera. Um dia. Olha essas pinturas. Tinha, né? Olha a cara da Miss Spots. Olha. Esse momento é meu. Vamos lá, vamos atualizar. Atualiza. Ai, meu Deus, Gabriel. Cadê você? A gente tá com 4 Good for Multiple Experiences. Eu consegui, era isso que eu tava fazendo esse tempo todo. Eu tava te distraindo porque eu peguei uma ride. Distraindo? É, te falando, vamos andar. Porque eu peguei uma ride, que eu sei que tá fechada. Que ride você pegou? By Stormer, pela milhares e uma vez. A gente tá com 20 minutos, com o pessoal caindo. Meu Deus, eu tô tão feliz. Eu tô tão feliz. Olha a canequinha. Que coisinha mais linda. Awww. E ainda tem o quebradinho do lado. Quanto que é? 22 dólares. Olha essa caneca da Bela. Uau. 22 dólares. Linda, linda, linda. Olha o bule. Que gracinha. Tudo tem dois pontos de vista. Porque hoje é o nosso day off. Então, tipo assim, a gente queria vir pro parque, a gente queria aproveitar. A gente queria que tivesse sol, que tivesse bonito pra gente tirar umas fotos, né? Certo. Só que, ao invés disso, o dia simplesmente fechou quando a gente chegou no parque. Começou a chover, ou seja, a gente não pode gravar porque tem que ficar guardando a câmera. Tá borrando toda a minha maquiagem, desfez todos os meus cachos que eu tinha feito no meu cabelo. Tá liso já. As atrações fecharam todas. E é isso, a gente não consegue andar porque tá chovendo. Mas, o ponto bom disso é, a gente tava com o Fast Pass pra umas atrações que são abertas. E aí, por isso, a gente conseguiu o Good for Multiple Experiences. Que é um negócio que você basicamente troca o seu Fast Pass que não tá funcionando na hora. Por qualquer atração. Você pode ir em qualquer atração, a qualquer momento. E eu, de propósito, fiquei marcando atrações que estão fechadas no momento pra eu poder ganhar mais o Good for Multiple Experiences. Então, fica a dica. A gente vai conseguir ir em várias atrações. Conta por quê. Porque quando você marca um Fast Pass pra uma atração, mas ela fecha por causa do tempo. Ou que estragou, alguma coisa assim. Você ganha um Fast Pass chamado Multiple Experiences. Você pode usar basicamente esse Fast Pass em todas as outras atrações que estão abertas. E ele não conta como um Fast Pass. Ou seja, você pode ter ele e ter mais três Fast Pass normais. Que já é o que você tem direito. A gente tinha marcado a Barnstormer. Que é uma montanha-russa de criança aqui. Mas ela é a céu aberta, então ela fechou. E a gente pode usar esse Fast Pass dela em qualquer outra atração. E aí, como a gente não é bobo nem nada, né? A gente é Cast Memory, né? Por favor. A gente começou a marcar várias atrações que são a céu aberta e tão fechadas. E ainda assim tem o Fast Pass. Ou seja, não é ilegal fazer isso. Qualquer um pode fazer. E aí a gente tá com várias. E a gente pode escolher qualquer atração pra gente ir. Menos a Seven Dwarfs, Peter Pan e conhecer o Mickey. Mas fora isso, a gente pode ir em qualquer lugar. E mais os três Fast Pass normais. Então agora a gente vai pro nosso primeiro Fast Pass. Que é Under the Sea. Então agora a gente vai pro nosso primeiro Fast Pass. Já são três e meia. A gente foi lá no Piratas do Caribe. E agora eu tô sentada aqui na Main Street. O castelo tá na minha frente. Bem aqui na frente do castelo. É... Esperando o Parade, né? Era pra ela ter passado as três. Mas aí como tá chovendo, ela foi adiada. E agora já são três e meia e nada dela ainda. Mas tô aqui. O Gabriel foi na Space Mountain. Que a gente tem aquele Fast Pass que vale em qualquer coisa. Então ele foi lá. A Space tava fechada. Agora ela abriu. E aí eu fiquei sozinha aqui. Porque eu não gosto, né? Tenho medo. Sim, gente. É real. A Fast Pass volta vindo. Geralmente quando dá quatro horas. Se a Parade não começar, eles cancelam ela e fazem a outra. Que é a Parade da chuva, né? Chama Rain Day Parade. São três e cinquenta e cinco e ela tá chegando. Uhul! E aí E aí Se inscreva no canal 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 De ir lá no Instagram Também me seguir Que é E é isso então gente Tchau Até o próximo vídeo Fala tchau Gabriel Vem participar dessa imagem bonita Desse momento único Com os nossos seguidores Snap falou galera Tchau Se inscreva no canal Tchau 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 Tchau